Pô, bonito o lance. Achei que ia dançar. Não, eu não podia fazer isso não, pô. É pão clínico nessa, hein? Depois eu tô. Cuidado se eu não perder o caminho de casa, não acertar o lambrado da UFSS ali, ó. É o lambrado da UFSS ali, ó. Você também quer dar o caminho. Tá de conta nós oitinho. Volta aí, volta. Duas pedras. Não vou parar de novo. Tá de conta nós oitinho. Um a um. Você ganhou uma ou ganhou outra. Depois, você lembra? Não, foi em mim não. Ah, foi nesse grilo aqui, um a um. Um a um. Que dia, tu ganha um truquinho pra ver comigo. Deu zebo no maraca. Líder do governo Bolsonaro pediu dinheiro a empresário. Dá ladrão, gente. Um a um. Um a um eu vou votar no Lula mesmo. Eu também. Caco, votar no Lula. Votar no Lula, rapaz. Quem é o Bolsonaro aqui? Ai, ai, quer saber quem é esse cara? O dano da câmera ali é o Bolsonaro. É? Mas não é Bolsonaro. Ele é militar? Militar não. Mas o Bolsonaro não fez nada pros militares. Não fez nada. Não, 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 não. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Então... A polícia federal, o delegado, mas os investigadores da polícia federal descobriram que o filho dele tá envolvido na morte daquela menina lá, Marielle, né? Marielle? Lá do Rio, lá, né? Aí, ele foi e mandou arrancar o delegado. É assim que ele faz. Mandou arrancar o delegado. Liga, 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 liga. Promovem esse delegado aí. Arruma outros serviços pra ele. Arruma outro serviço pra ele, que esse aí não dá pra ele. O delegado achou ele que tava ficando famoso, e tava tomando f... É mole o negócio desse? É mole... O delegado achando que está ficando fagoso, dando descoberta lá e tudo. Bandido, ele quer colocar nada. E aí, presidente, o delegado está lá em cima do negócio, o seu filho está lá no... É, esse delegado é doido, meu filho é inocente, não tem nada a ver. Troca esse delegado lá de profissão. Manda embora, não, troca só de profissão, porque senão vai sujar. Mais ainda. Manda embora, não, troca isso aí de promoção, foi promovido lá. Troca que foi promovido, dá promoção para ele, some com ele, bota para outro estado, bem longe. Bem longe aqui. É, assim que ele faz, dá uma promoção para ele, mas bota bem longe. Dá aumento, ou bem longe, outro estado lá, lá não tem ninguém lá. Quando tem mídia, promove ele para outro estado lá e tal o seguinte, bota na mídia aí, que ele recebeu uma bônusinha a mais aí, beleza? Que coisa, troca você? E a situação fica na mesma. Eu, 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 eu fui de babilo. Agora, pô, é você ou tuca? Não tem dois. Foi no meio. É ele, quatro, é de dois. Não tem quatro, não tá tudo igual em pé. Agora vai ficar bom o jogo de você aí. O que? Ah, vai pegar o Lula aí. O que é essa vista do Lula aí? É você que tá aí na foto. Tá parecendo ela, né? Jack, ótimo. Tá parecendo você, ó. Jack Rocha. Tá parecendo você. Você tá dando caquete. Tá parecendo você do Lula do Lula e você é candidato. Ela é candidata também? Parece ela que tá ali, ó. Não, essa menina é daqui? Só pra ver não, é aí, burro. Só pra ver de cor. É ela, rapaz. Qual ela vai ser candidata? Não, é a minha amiga minha. Diga não, né? É um monte de cor no suco que tá aí. É credição dele. Ela é do grupo que eu faço parte. Ah, meu Deus. É. Jack Rocha. É, mal. Se puderem votar, né? Delícia. Amém. Não tem correnta, não. Só propaganda do Lula. É, apesar... Do Lula lá? É, do Lula lá. A polícia pintou no velório e o dedão do caquete apontava pra mim. Era caquete, sim. Era caquete, sim. Por uma da polícia. Obrigado. Isso aí. Eu achei que ele ia montar na pedra vermelha. Você também. Porque se ele vai, ele monta de novo, é uma pedra. Eu perdi errado. Isso aqui? Ah, não. É, mas aqui já tá... Doidão. Esses caras são sonsos pra caralho, velho. Eu falei, na hora que tava aqui, eu achei que ele tinha feito a dama. Não, velho, tava a casa de novo. Ah, pegou meio torta, minha mãe pergunta. Pra alunos da velha, hein? Doentinho. Fazer o quê? A cadeia envelhece o cara, velho. Não, é difícil. Só que armaram o feio pra ele também, né? Colocou tempo na cadeia. Agora é um monte de sonsos, hein? Ah. Elas deviam botar com o dedo, coloca o dedo. Não, não. Aqui mesmo. Aqui, ó. O vidro aqui, ó. Olha, deixa aí. Aqui, ó. Eu tô fazendo o... Eu tô fazendo o... Esconderam o homem lá atrás do vidro. Agora eu tô fazendo o... Aí, ó. Valeu como eles. Tá me escondendo atrás do vidro. É bom que empate entrar dois, hein? De oi, oi. É, agora eu tô... É, aqui é nós dois agora, né? É, vocês dois. Eu saí com briga. Aí, tá tudo mesmo, tá porra. Não, não. Só se eu quero entregar essa dama branca pro outro, o homem entregar pela... Vê ele lá pra... Eu tô fazendo a dama branca pro outro, cara. É, ele tá lá pra eu querer ganhar. Você descontra aí, mano. Eu não tenho ganhão. É, é, é. 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 É, é.